Eu percebo nessa noite como seu céu Mesmo no céu não me achou E eu percebi que no céu as estrelas se esconderam E diante de sua beleza eu percebi que não há nada Que faça ser mais perfeita do que elas E seu brilho faça iluminar a nossa noite tão espetacular Só eu e você nessa noite tão bacana Nesse calor que não passeia Esse seu olhar que me encanta, cara Eu não sei, quando eu, a cada momento que eu passei ao seu lado Seu sorriso, esse seu olhar me encantou Eu só sei dizer que em volta do seu sorriso e seu olhar Eu consegui me ver um ativo Que no final dele a felicidade estava E eu percebi que, mesmo sendo você e se reconhecer Uma pessoa igual você não conseguia achar em nenhum lugar Eu diria só procurar Mas seria bobagem ainda Dizer que ia existir outra pessoa igual você Então, nessa noite tão bonita O seu brilho, as estrelas, a lua Mas nada disso Venha dizer que é perfeito quanto a sua beleza Pode até dizer que o céu é perfeito ou as estrelas Ou até mesmo do brilho dela A sua beleza não tem explicação Se eu quiser te saber como que fosse a sua beleza Se eu não vai estudar Porque nem mesmo os mundos conseguem explicar a sua beleza É inexplicável Você é de outro mundo Não sei falar muita coisa Nem mesmo sei recitar um poema O pouco que eu sei falar Não sei se encanto Mais tempo Então Não sei se te convencer Beijo amor Acabou